Olá meninos, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Bom, pessoal, então a gente chega agora num assunto dentro da disciplina de protistas e vegetais basais. Nós vamos falar sobre as pteridófitas, que é o último grupo que a gente estuda dentro dessa disciplina. E aí, gimnospermas e angiospermas, vocês vão estudar com outro professor, numa disciplina posterior a essa, que se chama-se Faneirogâmicas. Já contei a historinha pra vocês do nome e porque a gente divide a disciplina dessa forma. Bom, eu acho essa figura que eu coloquei aí bem interessante. Às vezes eu fico divagando nessa figura, né? Fico olhando e vendo como era a terra primitiva, né? E como foi esse caminho desses vegetais saindo de um ambiente totalmente aquático em direção a um ambiente parcialmente aquático a princípio e depois totalmente terrestre, né? E todas as adaptações que esses organismos precisaram fazer ao longo de tanto tempo. Então eu gosto muito de observar essa figura, fico imaginando como que a terra primitiva, ela era exatamente como a gente vê nessa figura. Então a evolução da... a história da evolução das plantas está inseparavelmente relacionada com a ocupação da vida terrestre e também em relação, principalmente, né? A... as adaptações. E eu sempre digo que a evolução das plantas, ela tem uma relação direta com a questão hídrica, né? Com a questão hídrica. Inclusive, essa evolução, ela continua, né? Até um aluno me perguntou, mas a evolução foi só nesse período e depois nunca mais ocorreu evolução? Não, a evolução ocorre o tempo todo. Nesse momento que a gente está aqui agora, tendo essa aula, o processo evolutivo, ele continua, né? É... obviamente que sempre um processo evolutivo, ele demanda muito tempo, que não é um tempo normal, não é um tempo como a gente conta, é o tempo geológico, né? Então esse processo evolutivo, ele vai se dando, é um processo, né? Como o nome diz, ele vai se dando ao longo de um tempo e não abruptamente, né? Assim como ele vai acompanhando as pressões, entre aspas, essas pressões, né? Ambientais que vão surgindo ao longo desse tempo também, que também é um tempo geológico, né? Um tempo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, mas um tempo muito maior, né? Bom, principais eventos da evolução. A gente falava lá em algas sobre apressórios, vocês se lembram? Que eram aquelas raízesinhas que ficam nas algas, presas, para que elas possam ficar presas no substrato. Lá em algas e também em briófitas, esses apressórios, né? Que em briófitas a gente já fala em risóides, mas em algas a gente ainda fala em apressórios, eles não têm o objetivo de extrair substâncias inorgânicas para que a planta faça, para que a alga faça alguma fotossíntese, não é isso. Apenas esses apressórios eram para segurar aquela alga naquele substrato e porque ela vive em um ambiente com correnteza, então ela tem que estar com muito vento, com correnteza, aquele movimento que é até estressante para elas. Então esse apressório é para fixá-las nesse substrato, apenas isso. E risóides, que a gente falou em risóides e em briófitas. E agora em feridófitas a gente já fala em raízes, tá? Então agora sim eu já vou ter raízes, a gente vai ter um outro tipo de condição, tá? Desenvolvimento de um sistema condutor, então em briófitas a gente chama de leptoide e hidroide como sendo um sistema de condutor bastante rudimentar, tá? E tentando já se organizar num sistema condutor, né? Das plantas com sementes, sem sementes e vasculares, que é o caso das pteridófitas. São plantas sem sementes, continuam sem sementes, porém vascularizadas. Ou seja, elas possuem agora um chilene e phroemo. Já meio que desorganizado, mas mais organizado que os leptoides e hidroides que ocorriam nas briófitas. Eu não sei se nas aulas que eu mostrei para vocês aqui, isso me bateu agora aqui na minha mente. Gente, eu não sei se eu falei, se eu mostrei algum slide de leptoide e hidroide em briófitas, que na verdade são um sistema condutor muito rudimentar, né? Ele não é organizado. Quando eu falo não é organizado, gente, eu estou dizendo que ele não tem uma organização celular para se formar um tecido. A gente já discutiu bastante sobre isso, né? Porque para formar um tecido eu tenho toda uma organização, que é o que vocês vão ver nas aulas práticas, né? Vocês vão ver que existe uma organização, uma sequência de organização celular para formar um tecido. E agora, em pteridófita a gente já fala de um sistema condutor. Porque a pteridófita, embora elas ainda precisem de água para a sua reprodução, assim como as briófitas, elas já possuem uma capacidade de ficar um pouco mais distantes das, da água, né? Ela já tem essa capacidade, ela já consegue ficar um pouco mais distante da água. Mas ainda assim necessita de água para a sua sobrevivência. A presença de cutícula, que eu já falei para vocês, que é como se fosse as nossas cutículas das nossas unhas, né? Que estão ali, é uma camada mais grossa para proteger a folha contra a perda de água. Porque se a evolução se deu a partir do momento em que esses organismos saíram do ambiente totalmente aquáticos, a água não era problema para eles. E aí eles vão para o ambiente terrestre, a água e a falta de água, né? E o estresse acaba sendo um problema para eles. Então tudo que eles querem de condições para que evite a perda de água é bem-vindo, é positivo. Então a cutícula é uma dessas características, né? Essa camada que tem por cima da epidemia, que é uma camada lipídica, que protege a célula de perder água, tá? Principalmente nos momentos mais quentes do dia. Os estômatos, que são células especializadas na troca gasosa e também por onde é planta, perde água. Até dei um exemplo, quando eu falei de briófotas, dos estômatos que ocorrem aqui nas plantas da caatinga, né? Que eles se fecham e diz exatamente para a planta não perder água. E até disse como que a gente consegue observar a presença de estômago. A gente comprova a presença de estômago através de uma aula prática simples, que é aquela do saquinho que eu também já falei. A presença de lignina, que foi uma substância bastante importante, né? Que dá sustentação. Então o corpo vai precisar da planta, né? Ele vai precisar de uma sustentação porque agora ele está no ambiente terrestre, não está mais na ambiente aquário. Eu também já dei até uma... Um exemplo pra vocês, né? De você conseguir carregar uma pessoa no colo dentro da água e fora da água você não consegue carregar, né? Então fora da água eu preciso de tecidos de construção, né? Um tecido de sustentação, tá bom? As folhas, né? A presença de folhas, agora essas folhas. A gente não pode esquecer que essas folhas agora, elas estão em uma superfície de contato. Então ela vai perder mais água, então é nas folhas que estão os estômatos, é nas folhas que estão a cutícula, né? Que está a cutícula, então... Tudo isso são características extremamente importantes, chamadas de eventos evolutivos ou apomorfias, as novidades evolutivas que foram surgindo, né? E os esporos de resistência, né? Que depois se transformaram em... Que é o que a gente tem depois que se transformou em semente, né? Os esporos de resistência. Muitos organismos possuem esporos de resistência, inclusive as plantas, né? As peteridotas possuem esporos de resistência, que a gente chama de soros, né? Que podem cair no solo e demorar algum tempo pra germinar, né? Então esses esporos são muito importantes, com esporopolemina, que é uma substância que eu vou falar mais pra frente, que também, esse esporo com esporopolemina, ela é uma substância também que me dá uma ideia de evolução. Diferenciação corporal, isso é muito interessante. Então, partes aéreas e subterrâneas das primeiras plantas pouco se diferenciavam. Então, quando a gente olha pra uma pteridófala, o que é aéreo e o que é subterrâneo fica muito pouco evidente, né? Plantas primitivas deram origem a plantas mais especializadas. Então, a gente tá falando aí de um ancestral comum, né? Essa figura é de um fóssil, né, de pteridófala, chamado rínea major, né? Cujos eixos são dicotomicamente ramificados, como vocês podem perceber, e não apresentavam nem raízes, nem folhas. Obviamente, essa rínea me dá uma ideia imensa, né, total, de como estava a terra naquele momento. Então, a terra provavelmente estava muito quente e tendo eventos de poucas chuvas, né? Por isso que essas plantas, elas não possuem folhas, né? Elas são secas. Veja que elas não possuem folhas exatamente pra não perder água. Por isso que na caatinga, as plantas são caducifóides. Elas caem pra evitar que a planta morra. Então, ela perde a folha pra continuar tendo o mesmo que pouca água dentro dela, no caule, pra que depois ela consiga reproduzir, né? Quando as condições favoráveis se tornarem, né? Quando as condições ambientais se tornarem mais favoráveis. Então, a diferenciação corporal é uma coisa bastante interessante do ponto de vista evolutivo, né? O sistema radicular, ele tem raiz, caule, folha, flor, fruto, também. Então, essas diferenciações é o que eu chamo de tecido, né? Porque tecidos possuem suas células, um conjunto de células que vão ter a forma de acordo com a sua função. Então, agora eu tenho um sistema radicular, eu tenho composto por raízes, eu tenho um sistema caulinar, composto por caule e folhas, né? E diferentes tipos de células, que são os tecidos. Então, eu tenho um tecido dérmico, eu tenho um tecido vascular e eu tenho um tecido fundamental. Então, agora eu tenho tecidos, agora eu falo em tecidos. Agora eu permito que essas plantas se afastem ainda mais da água. Embora, mesmo assim, eu ainda precise da água na minha reprodução. Mas já é uma dependência que não é tão forte como é das griotas que estão ali naquela transição. Sistemas reprodutivos. Então, todas as plantas, tudo que é vegetal é orgânico e possuem alternância de geração heteromórfica. O que é a alternância de geração? Tem uma fase gametofítica, onde ela produz gametas, e tem uma fase esporofítica, onde ela produz esporos. Então, é uma geração heteromórfica, de morfologias diferentes. O que é oogamia? Eu tenho isogamia, onde os gametas, tanto masculino como feminino, são iguais em tamanho e forma. Eu tenho a isogamia, onde os gametas masculinos e femininos são também diferentes, eles são diferentes em forma e tamanho. Não em forma, não, desculpa, em tamanho. E eu tenho a hologamia, que é quando eu tenho a diferença total do tamanho e da forma, como vocês estão vendo aí. Então, nós também somos hologâmicos, já falei isso em outras aulas. E as plantas são hologâmicas. Sistemas reprodutivos, homosporia e heterosporia. Também é uma novidade evolutiva que ocorreu nas pteridófitas. O que é homosporia, homo é igual. Então, o único tipo de esporo. Então, no caso, eu tenho grupos de pteridófitas, cujo gametófito é bissexuado. Então, eu tenho um gametófito só, com gametas masculinos e femininos em um corpo só. Ou, então, eu tenho heterosporia. Eu tenho dois tipos separados de esporos, que vão me dar, né, tipos diferentes, dois tipos de esporângios, certo? Que vão me dar dois tipos de esporângios. E, além disso, vai me dar um microesporângio, pequeno, micro, é pequeno, e um megaesporângio, que é maior, tá? Então, eu tenho também a evolução do gametófito. Há uma redução progressiva em tamanho e em complexidade. Lembre-se que nas pteridófitas, nas briófitas, eu sempre falei isso pra vocês. O esporófito era muito mais desenvolvido e dependente do gametófito, não é? Nas pteridófitas, ocorre exatamente o contrário. Os gametófitos nas pteridófitas, eles são pouco evoluídos, né? Possuem uma redução progressiva do seu tamanho, uma redução da complexidade e aumenta a complexidade, e aumenta o tamanho dos esporos, que a gente vai chamar em pteridófitas de soros, que tem diferentes formas, diferentes cores, diferentes tamanhos, que a gente vai depender da espécie e que esses soros são utilizados como características, caracteres taxonômicos. Bom, as pteridófitas são plantas vasculares, sem sementes, já expliquei isso, vivem em ambientes úmidos e sobreados, vocês já sabem disso, são diplobiontes heteronórficos, ou seja, alternância de geração, então ciclo reprodutivo, diplobiontes heteronórficos, então com diferenças entre morfologias diferentes, que eu acabei de falar na holodomia, podem ser homosporadas ou heterosporadas, também nós já falamos o que significa homosporadas e heterosporadas, e são divididas em dois grupos. Se eu pegar versões do Raven, aquele livro que eu já passei para vocês, versões mais antigas, a gente vai ver que ele divide, existiam vários grupos dentro, eram seis grupos dentro das pteridófitas, e mais três grupos que ele considerava que são fósseis. Então eu tinha três e mais seis grupos, na sua classificação. Então eu tinha nove grupos dentro de pteridófitas, sendo que desses nove, três eram fósseis. E ele considerava esses nove grupos, na sua classificação. E aí, depois de um tempo, como eu já falei para vocês, as classificações vão modificando, a ciência não é estática. E aí, criaram-se, pegaram todos esses grupos, todos esses grupos, e criaram apenas dois grupos. O grupo das licófitas, que são mais, na verdade são menos derivadas, são mais primitivas, com mais ou menos mil espécies. E o grupo das monilófitas, com onze mil espécies, que a grande maioria, então, é monilófitas. E um pequeno grupo é de licófitas, que são as primitivas, bem mais primitivas. Vocês vão ver que as características delas são bem primitivas. Inclusive, como lâminas, nas aulas práticas, que eu vou mostrar para vocês. Veja só, então é assim, olha só como que era antes, antes, no Raven, em 2007. Eu tinha, as riniófitas, que é aquela rínia, que eu mostrei para vocês lá no início, disse que é um fóssil, zosterofilófita, trimerofitófita, pródiminóspermófita, licopodiófita, e pteridófita. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Eu não sei de onde que eu tirei nove. Eram três? Não, eram quatro, desculpa, gente, eram quatro fósseis, que são essas que estão em vermelhas, e as licopodiófita e pteridófita, que tem o nome do grupo, tem o nome, um dos grupos de classificação chamado pteridófita, igual a hebriófita. Eu também tenho pteridófita, que é o nome de todo o grupo. Então, eu tenho seis, eu falei nove, mas não são nove, não, são seis. Eu contei três a mais aí. Contei duas vezes, tá bom? Então, era assim que era dividido em Raven em 2007. Quando a gente vai para o Raven, mais novo, a gente vê que as pteridófitas são divididas em licopodias e monilófitas. Então, aqueles outros grupos, eles meio que desapareceram. Na verdade, eles reorganizaram esses grupos dentro desses dois grupos, das licopodias e das monilófitas. Sendo que as licopodias, como eu já disse, são os grupos mais primitivos e as monilófitas, os grupos mais derivados. Então, dentro das licopodias, eu tenho as isoetáceas, as isoetáceas, as genelas, as licopódios, são as licopodias, são as bem mais primitivas. E aí surgiram as novidades adaptativas e eu fui tendo até chegar nos grupos 1. Das salambaias, que são as monilófitas mais derivadas. A salambaias é mais derivada. Ah, então toda a pteridófita é salambaias? Não. As salambaias estão presentes dentro das monilófitas, que é o grupo das pteridófitas. Tá? Mas vocês vão ver que existem pteridófitas que não tem nenhuma aparência como a salambaias. Mas toda a salambaias é uma pteridófita. Tá? Bom, vamos começar a falar das licófitas. Certo? Desde as licófitas estão os licopódios, isoetes e celaginelas. Vou mostrar pra vocês. Divisão licófita. Possui três famílias. Desde as licófitas eu tenho as famílias licopodiácea, com essa terminação áceae, é família. Licopodiáceae, celaginelasceae, isoetáceae, tá? Todas as licófitas possuem microfilos, que é um tipo de folha característico da família. Veja o que são microfilos. Veja aí a evolução das ramificações. Veja como elas foram evoluindo ao longo do tempo, essas ramificações. De modo que, quando eu vejo uma planta extremamente ramificada, com seus galhos e folhas, etc., são plantas extremamente derivadas. Porque antigamente não era assim. Era um talo seco, simples, sem folha, que é aquelas ríneas que a gente viu lá. Aquela pteridófita bem antiga. Então elas não tinham essas ramificações em galhos, com folhas e tudo. Então isso é um processo evolutivo. Veja o que a flechinha está mostrando aí. Com o que foi? De uma coisa simples, um talo, um seco, sem nada. E depois, a formação de microfilos. Microfilos. Filos vem de folhas, pequenas folhas, que é muito característico dentro das famílias, dessa família das licófitas. Dentro das licopodiáceas, nós temos 400 espécies, tropicais todas elas, homosporadas. E elas possuem esporófilos, que podem ser, na verdade, esses esporófilos são microfilos modificados, férteis, em esporângios. Então esporófilos, esporângios. Elas também possuem estróbilos, que são um conjunto de esporófito. Então, pessoal, eu aconselho vocês a irem anotando e fazendo um esquema de... Como eu mostrei para vocês, aquele esquema, com os termos, homosporada, heterosporada. Depois eu tenho outros termos mais para frente aqui, que eu vou falar, que vocês vão perceber. E vocês irem colocando ao lado o que significa. Então vocês vão fazer confusão. Esporófilos. Os esporófilos formam os esporângios. E os estróbilos são, na verdade, um conjunto de esporófilos. Porque tem algumas, algumas pteridóficas que possuem estróbilos. E vocês vão ver quais são. Gametófilos bissexuais. Então quanto mais primitivo o gametófito é bissexual. Lembra que eu falei lá? Vou voltar até o slide. Gametófito bissexual. Vou até voltar. Aqui. Homosporia. O único tipo de esporo. Gametófito bissexuado. Então, as mais primitivas possuem o gametófito bissexuado. Enquanto as mais derivadas vão ter micro e médios porângios. Ou seja, dois tipos de esporos. Eterosporia. Então é isso que eu quero que vocês vão anotando esses termos para que vocês depois consigam saber do que está sendo falado. Senão vocês vão se confundir. Porque são termos novos que vocês não viram em simbriófitas. Foram termos que vocês não viram também em algas. Então são termos muito novos. Então gametófitos bissexuais, bissexuados, necessitam de água para fecundação. Então olha lá onde é que... Aí nesse claudograma, eu estou mostrando para vocês os licopódeos, as licopodiácias, licopódeo, que é o gênero do licopódeo. E de isoetes para celaginela, qual foi a novidade evolutiva? E de celaginela para licopódeo, tá certo? Veja, isoetes mais primitivo, celaginela intermediário e os licopódeos mais ou menos. O licopódeo é utilizado, inclusive, para... dentro da farmacologia, ele é um fitoterápico importante para produtos digestórios, para ajudar na digestão, secreção correta do ácido cloríndrico, do licopódeo, são muito utilizados. Assim como as briófitas são utilizadas, a gente viu, as periófitas também são utilizadas dentro da farmacobotânica, tá? Então essas novidades adaptativas, os microfilos, os esporanjos laterais, certo? São as novidades adaptativas que foram fazendo com que esses grupos foram sendo derivados. Então depois nós tivemos os psilótons, que já são monilófitas, que já são os grupos mais... são os grupos muito mais derivados, né? Traqueides com lignificados, tecidos vascular chilema com traqueides, você já tem uma novidade evolutiva imensa, que já são as espermatófitas, né? Então, aí mostrando todas essas espécies de monilófitas com as novidades evolutivas. Isso é importante que vocês saibam. claro que não foram só essas novidades evolutivas, foram muitas novidades evolutivas para que se você tivesse esses dois grupos derivando. Então, nessa altura do campeonato, eu imagino que vocês já entendam que dentro de um grupo que eu digo que é muito mais primitivo, mais derivado, eu tenho grupos que são mais derivados dentro daqueles grupos. Como, por exemplo, nas algas verdes, eu tenho dois grupos, que são as colealchatales e duas ordens, na verdade, né? Que é o colealchatales e as carales que deram provavelmente origem às briófitas. Então, são grupos que, dentro do grupo das algas verdes, são as mais derivadas. A mesma coisa acontece em todos esses grupos. Lá em briófitas, a gente teve aquela pequena discussão. Se foram as hepáticas, se foram os musgos, que eu contei para vocês que isso ficou ainda muito em discussão. E aqui também não vai fugir o mesmo raciocínio. Então, dentro das feridófitas, eu também tenho grupos mais derivados. Então, as licófitas não é um grupo mais derivado, mas é mais derivado do psilota. Então, aí eu estou mostrando para vocês o micropódio. Olha lá o estróbrio. Aí a espécie micropódio anotinum. Veja o que essa parte, essa estrutura branca, mais clara, nude, ela não é uma flor. Porque se não porque não tem flor, isso não é uma semente, isso é um estróbrio. Eles estão com os esporos. Lembra que eu falei de estróbrio? Vamos voltar lá para vocês. Estróbrio, conjuntos de esporófilos, tá? Então, é uma estróbria. Então, mostrando aqui as nicopodiáceas, tá certo? Mostrando também os soros, como são os soros dela. Lembrando que os soros são esporos que a gente vê na parte anaxial das folhas, geralmente das folhas de pteridófita, onde você acha os soros ou eles estão dentro de alguma estrutura. Bom, e aí, outra, outra helicópita que a gente vai falar é dos isoetes, isoetácea. Esses isoetes, parece até uma cebolinha, né? Ela é meio aquática. E na base dela, que você está vendo ali, onde está aquela mão segurando, na base dela onde você tem os esporos, tá? E ela tem esse formato, como se fosse uma cebolinha, né? E por onde ela faz uma fotossíntese. Veja que ela não tem, ela é extremamente simples. Os isoetes, durante muito tempo, foram considerados espécies em extinção. Como é que a gente caracteriza uma espécie de planta em extinção? Então, vocês sabem que os biólogos estão sempre fazendo suas viagens e coletando espécies, né? Para identificar ou para conhecer uma determinada área e catalogar essas espécies no banco de espécies chamado Espécies Link. Se vocês quiserem anotar esse site, onde estão os Espécies Link, eu já até falei na primeira aula para vocês, mas repito aqui. E é onde a gente tem um banco de dados que eles queriam saber quais são as espécies que ocorrem em uma determinada região. Eu vou lá no Espécies Link e coloco e eu sei. E durante mais de 40 anos, essa espécie não foi catalogada. Então, quando você tem mais de 40 anos que uma espécie não é catalogada em lugar nenhum, ninguém nunca mais coletou um isoétis, ela é considerada extinção. Porém, há um ano ou dois anos atrás, eu fiquei sabendo de uns colegas que trabalham com pteridrófitas, especialistas em pteridrófitas, pessoal da Paraíba que tinha sido encontrada no isoétis novamente. Então, ela tinha sido dada como uma espécie que tinha entrado em extinção, mas que ela voltou. Ela é bem aquática, ela fica bem dentro da água. assim, e ela é muito simples, eu nunca vi de perto. Dentro das licófitas também eu tenho as celagineláceas, que são as celaginelas. As celaginelas, elas me lembram demais briófitas. Se vocês olharem essa foto das celaginelas, se vocês olharem, por exemplo, aquelas, lá no grupo do zap que eu mandei para vocês, uma briófita que eu comprei recentemente e mostrei para vocês minhas últimas aquisições, se vocês olharem, elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. As celaginelas, nós temos celaginelas aqui no sertão Pásio, aqui na Caatinga nós temos celaginelas, extremamente adaptada. Aqui nessa região onde eu tenho uma celaginela específica, uma espécie que se adaptou a esse local, embora seja briófita e briófita, a gente tem pouquíssimos briófitos e pteridófitas no sertão. Briófitas aqui no sertão a gente tem as aquáticas e pteridófitas pouquíssimas, celaginelas é uma delas. Então, pouquíssimas, entre aspas, as pteridófitas são pouquíssimas se comparadas às angiospermas, obviamente, mas mesmo assim vou disponibilizar para vocês a tese do professor Sérgio Xavier que foi aquele que eu contei para vocês, ele é da Paraíba, que eu contei para vocês que ele fez a tese dele e ele ficou super famoso e foi muito bem, assim, foi muito bem, foi muito elogiado por ter estudado essas plantas que a gente tinha uma ideia equivocada de que elas só ocorriam em ambientes extremamente úmidos e aí ele conseguiu fazer o levantamento dessas espécies no Nordeste que a gente praticamente achava que não é foi bastante elogiado pelo CMPQ que foi quem financiou essa pesquisa e foi a tese de doutorado dele. Eu vou disponibilizar elas para vocês aí eu já assisti uma palestra dele aqui ele foi dando a banca no concurso aqui depois nós nos tornamos colegas e amigos ele trabalha com o meu orientador lá na estadual da Paraíba em João Pessoa e disponibiliza para a gente tanto conhecimento em pteridóficas. Bom, Selaginela aqui no sertão a gente acha quando ela você não vê na verdade ela enquanto não está chovendo ela se enrola todo o que é uma característica muito comum das pteridóficas é enrolar a folha exatamente para não perder água que ela fica toda enrolada só desenrola quando chove é uma selaginela bem dura bastante cutícula ela é bem diferente essa selaginela que ocorre aqui ela não é tão delicada como essa espécie que está aí pelo contrário é bem rústica exatamente porque ela precisa dessas características para poder sobreviver no ambiente com estresse bom aqui eu tenho dois deixa eu ver eu tenho eu tenho aqui um ciclo de vida de uma planta heterosporada depois eu vou falar de uma planta homosporada então eu tenho um ciclo de vidas gerais de todas as pteridóficas que são heterosporadas e das que são homosporadas essas heterosporadas heterosporadas são as que tem a formação de esporos masculinos e femininos que vão dar origem a gametófitos masculinos e femininos separados tá certo então olha só eu tenho ali o esporófito que ele é 2N no ciclo no esporófito eu tenho o esporanjo que também é 2N ele sofre uma meiose esse esporanjo se é esporanjo guarda esporos ele libera esses esporos esses esporos caem no ambiente terrestre e ele começa a se desenvolver a princípio chamado de células iniciais que é o protalo no caso das pteridófitas é o gametófito que é formado que são as células iniciais é o gametófito que vai ser reabsorvido vai desaparecer e quem vai permanecer é o esporófito diferentemente do que acontece nas briotas eu sempre falo isso e fico repetindo então nesse protalo nesse gametófito N porque ele sofreu redução ele era um esporanjo 2N porém os esporos sofreram redução e se transformaram em N exatamente para eu ter um gametófito masculino que vai produzir osfera e um gametófito feminino desculpa um gametófito feminino que vai produzir osfera e um gametófito masculino que vai produzir anterídeo vai produzir anterozoides o anterídeo produz anterozoides e a osfera produz arquegônio olha lá o arquegônio os anterozoides saindo do anterídeo e falei errado na verdade é o anterídeo e o arquegônio o anterídeo produz anterozoides e o arquegônio é a osfera é que o desenho a osfera ficou em cima e o arquegônio ficou embaixo na verdade a osfera tinha que estar embaixo juntamente com o anterozoide ali para mostrar para vocês e aí ocorre a fecundação do anterozoide com a osfera formação do zigoto e portanto o zigoto 2N porque é o N do anterozoide com o N da osfera fecunda e me dá um zigoto 2N e aí eu tenho um gametófito que você está olhando ali que vai ser reabsorbente vai desaparecer e o que a gente vai visualizar é então o esporófito que vai ser 2N então o gametófito N o esporófito 2N e esse esporófito 2N recomeça novamente todo o ciclo então esse é um ciclo de linha básico de uma planta de uma pteridófita heterosporável e agora a gente falou nós falamos dos grupos das monilóftas das licóftas desculpa e agora nós vamos falar do grupo das monilóftas esse grupo das monilóftas eles compreendem as cavalinhas que é o equiseto essas cavalinhas são maravilhosas são elas que eu vou falar sobre elas são utilizadas na farmacobotânica também aqui a gente acha muito nesses lugares que vendem plantas aqui e hortaliças para a gente se alimentar rúcula alface e tudo nessas hortas comunitárias a gente acha muita cavalinha são fósseis vivos extremamente antigas e com várias adaptações inclusive nas aulas práticas a gente vai falar sobre elas as samambais estão nesse grupo que é na verdade as plantas mais derivadas as cavalinhas os equisetons dentro das manilotas são os mais primitivos enquanto que as samambais já se aproximam mais das mais derivadas então é lá novamente eu novamente coloquei aqui para vocês esse cladograma mostrando as novidades que foram ocorrendo então aquele cladograma tem aquelas novidades eu aconselho que vocês também anotem quais foram como vocês fizeram aquela tabela para algas que vocês anotem também façam uma tabela para as novidades das apomofias as novidades evolutivas que foram surgindo de um grupo de outros senão a gente vai ficar aqui falando de todas as novidades porque aquele grupo teve uma novidade o cicladograma pode ficar lotado de coisinhas verdes que são na verdade as novidades adaptativas para vocês verem como que a evolução ocorre não é uma característica apenas durante esse período desse tempo você tem uma série de novidades evolutivas que vão ocorrendo em determinados grupos quando a gente fala em monilófitas a gente precisa falar sobre essas partes que são as partes mais básicas de uma sanobaria na verdade é isso então aí tem uma figura e uma foto ali a foto de um báculo que eu vou falar para vocês mais para frente o que é um báculo que na verdade é esse enroladinho que forma na verdade ali são folhas é uma mini sanombaia toda englovinhadinha assim se protegendo de herbivoria e de perda de água forma esse báculo que aos poucos conforme as condições ambientais se mostram satisfatórias e ela vai se abrindo e vai despontando como essa figura esse desenho aí ao lado tá certo? então lembrando então aquilo ali é um báculo que serve inclusive para é o báculo que o Papa segura na mão vem daí tá? aquele cajado que o Papa leva na mão é um cajado que é um báculo inclusive é chamado de báculo tá certo? então é uma datação fantástica dentro das peteridófitas tá? então quais são essas características? então eu tenho aí né a a raques cada folhinha é dessa né a pina que é o conjunto de raques que é a primeira divisão da lâmina né a pínula a raques é onde ela tá é onde ela tá é inserida tá? falei errado a pina que é cada uma não a pina é tudo é o conjunto a pínula que é cada um então o conjunto de pínula é a pina tá bom? olha lá o rizoma é um tipo de caule subterrâneo e no rizoma eu tenho um monte de raiz cuidado que tem gente que confunde o rizoma a gente chama o rizoma de raiz e não é o rizoma é um tipo de caule só que ele é subterrâneo tá? e nele fica cheio de raiz então esse esse caule subterrâneo horizontal nele vai nascendo várias outras pteridófitas ali em cima desse rizoma tá? eu tenho um pecilo tá certo? que é como se fosse um caule mas um caule mais fino até chegar no rizoma é um pecilo então não é ainda um caule é um pecilo o báculo que é o que eu chamo de vernação circinada é mesmo a professora é realmente muito enorme e o que inclui lâmina e pecilo esse conjunto ali é chamado de fronde tá? então pecilo e lâmina juntos a lâmina que é subdividida em raques pina e pílula mais o pecilo tá? é o que eu tenho de fronde então eu tenho uma fronde e eu tenho um rizoma e eu tenho a raiz tá? sendo que a fronde tem todas essas subdivisões partes reprodutivas dessas pteridófitas monilófitas são os soros mas não é pra todas as espécies delas que eu chamo de soros os esporos tá? então na figura lá eu tenho um soro veja que ele fica na folha na parte ataxial na figura B eu tenho uma espiga então já é de uma outra espécie na verdade essa pteridófita é uma pteridófita que ocorre no deserto nós vamos falar sobre ela é uma ophioglossum tá? na letra C nós temos um sinanjo nós vamos falar sobre isso tá? sinanjo e olha a coloração eu falei pra vocês é um caractere taxonômico na figura D na figura C na C eu tenho duas figuras C tá? que é o sinanjo na figura D eu tenho o esporocarpo que é o que acontece em salvinhas que são um gênero de plantas aquáticas de macrófitas aquáticas salvinhas tá? que é uma pteridófita aquática que a gente também tem aqui no sertão trabalhei com a minha doutorada e o estróbilo na letra E que nós já falamos de estróbilo e eu já mostrei outras também esse estróbilo também ocorre em cavalinho esse número essa letra E é uma cavalinha tá? uma cavalinha nós vamos falar sobre as partes dela porque ela é fantástica eu gosto muito de falar sobre cavalinho falamos de um ciclo de vida heterosporada agora a gente vai falar de um ciclo de vida de uma homosporada lembrando que homosporada é quando eu tenho masculino e feminino junto então eu tenho um esporófito 2N olha lá esporófito 2N o esporófito eu tenho estróbilo a gente acabou de ver o que é o estróbilo esse estróbilo por sua vez ele tem ele sofre meiose né e lá dentro dele eu tenho micro e macro esporangios tá micro e macro esporangios que são N sofre redução né sofre meiose e então micro e micro esporangios né e mega esporangios megásporos e micrósporos os pequenos e os maiores olha os megásporos que são maiores tá e os micrósporos que são menores ambos são N porque sofreu redução olha lá o R de redução da meiose tá e aí esses micrósporos esses micrósporos eles formam gametângio N tá e os megásporos formam o gametófito olha lá o gametófito tá olha o gametófito N um gametófito e eu tenho o gametófito masculino e um gametófito feminino veja que o gametófito o gametófito feminino desculpa o gametófito masculino ele vai formar os anterozoides ok esses anterozoides eles vão nadar em direção ao gametófito feminino que produziu que veio lá do megásporo e que produziu a osfera veja que as osferas elas ficam lá em cima protegidas por uma série de células vegetativas ao redor protegendo elas e elas ficam logo na parte de cima exatamente para que haja a facilitação desses anterozoides nadarem até ela rapidamente já encontra com ela e ela já fecunda e aí a gente tem então o gametófito que vai ser reabsorvido ele vai desaparecer logo depois que fecundou formou o embrião e aí o que vai ter de diferenciação o que vai ter de desenvolvimento é o esporófito 2N veja logo o esporófito 2N que então o gametófito fica preso naquele esporófito até então o esporófito se desenvolver e o gametófito ser reabsorvido ele desaparece ele fica ali o gametófito apenas durante um momento protegendo aquele esporófito na verdade é isso essa proteção né depois ele é reabsorvido e quem acaba desenvolvendo é o esporófito que é o que a gente consegue visualizar entenderam como que a diferença de um ciclo de heterosporia e de uma planta homosporada uma planta heterosporada e de uma planta homosporada tá entenderam isso muito bem e aí a gente tem a divisão espenófita né a divisão espenófita ela possui um único gênero que é o gênero exeto que tem 15 espécies então o exeto é a cavalinha né ela tem um caule eu adoro falar na cavalinha né como já falei pra você é um caule com piscuamente articulado de uma textura rugosa ela é rica em sílica né e é por isso que ela não é palatável então ela não é muito predada exatamente porque não é palatável todo o caule dela é rico em sílica é um caule oco tá ele é oco e possui diversas propriedades medicinais mas tem que ter muito cuidado pra usar cavalinha então o maior uso da cavalinha é como diurético né na parte genital e urinária né anti acne antidepressivo antifúntico antiflamatória antirespirante né respirante não sei o que é respirante não sei o que eu fiz aqui desculpa não lembro o que é isso seborrheica né seborrheica ciática né dor no aparelho no nervo ciático né cicatrizante é clareador do cabelo é digestivo é diurético suave é hemostática hipotensora né é remineralizante revitalizante seborrheica tônica tônica tua pele desoliosas ou seja ela tem uma série de propriedades medicinais mas a cavalinha a mais utilizada é como diurético apesar que tá escrito aí diurético suave ela também é muito utilizada pra quem tem pedra no rim pra poder fazer né formar bastante urina e a pessoa poder eliminar essas pedras pela urina só que a gente tem que pensar gente que essas plantas elas existiam numa época que a terra ela era uma terra primitiva então é obviamente que ela vai ter uma série de adaptações a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar eu já tive um colega que usou fez um chá a gente tem que saber também porque a gente saber usar erva é também saber usar qual parte das ervas né que eu vou usar a folha eu vou usar o caule a raiz porque essas ervas elas concentram muito o óleo essencial né muitas propriedades e a gente tem que saber se a gente não tem alergia a alguma coisa dessas né também a gente tem que saber se a gente não tem se a gente fez corretamente aquele chá se tem que ferver se não tem que ferver se a gente pode ferver a raiz quando a gente ferve a gente aumenta a temperatura então muitas enzimas são degradadas outras coisas né existem muitas propriedades químicas por isso que a pessoa que usa erva né mesmo que né na casa da avó a avó sabe a avó empíricamente sabe tudo aquilo né ela já usou e viu que dava certo e tudo então tem muita coisa empírica eu dou muito valor pra ciência empírica porque através dessa ciência empírica que a gente vai testar depois com o tempo né mas sempre a parte do empirismo né no teste daquilo que a gente vê tinha uma dor de barriga lá a avó catava no mato fazia um chá dava certo pronto aquela erva passava a ser uma erva que era utilizada sempre que alguém lá tinha dor de barriga né e depois isso acaba virando um medicamento ou fazendo parte de um medicamento é assim que a ciência evolui então e esse meu colega ele fez um chá de cavalinho e foi para o hospital então eu até brinquei disse olha é uma planta é um fóssil vivo né então para que ele tenha chegado até aqui ele passou por uma série de intempéries na terra a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai usar da forma que a gente vai usar tem que saber como usar eu nem arrisco apesar de ser botânica ter doutorado em botânica eu nem arrisco a usar nenhuma planta sem antes perguntar para uma pessoa muitas vezes de leiga né assim uma pessoa que não foi para as vezes muitas vezes não foi nem para a escola mas ela sabe muito mais do que eu porque ela usou porque ela empiricamente sabe muito mais do que eu né essa é a são as dualidades da vida né às vezes eu fiz tudo tanto quantas vezes durante o mestrado e doutorado eu fui para campo com mateiros uma das pessoas simples que moram no local sabe o nome inclusive o nome até científico de uma planta essas comunidades tradicionais indígenas quilombolas todas essas comunidades tradicionais que vivem no meio do mato elas tem muito a nos acrescentar os indígenas eles sabem muito se você chega na Amazônia por exemplo quem vai te dar todas as informações o índio né que está lá que vive lá que usa aquele produto muitas vezes eles passam essas informações de graça e nada volta para eles então também estou fazendo aqui um apelo a essas comunidades tradicionais a gente tem que respeitar essas comunidades tradicionais e fazer com que elas existam porque muito do que a gente sabe enquanto doutor que foi para a faculdade tudo é em função dessas pessoas que realmente detêm informações importantíssimas valiosíssimas sobre plantas por exemplo né que é o que vocês vão ver em etnodotânica ok os professores vocês têm essa disciplina é uma disciplina extremamente importante tá lá Obrigado.